Nada é tão bom que não possa melhorar, como também nada é tão ruim que não possa piorar. Tá chegando aqui no Rio, já iniciou as atividades do 99 Carona, nova modalidade da 99. Mas antes disso, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho da notificação, dê logo um like nesse vídeo, porque pode esquecer de dar um like no final, e também segue o canal lá no Instagram, Dario Carbox Brasil, tá aparecendo aí pra você abaixo. Vamos lá galera, vai acompanhando aí, que eu vou falar aqui com vocês, que eu vou ter que ler porque são muitas informações. Vai acompanhando aí do lado que eu vou ler. A 99 anunciou o lançamento do 99 Carona, modalidade de carona compartilhada. O serviço será lançado no dia 19 de outubro, como um programa piloto nas cidades de Florianópolis e Porto Alegre. A partir daí, ele deve ser ampliado para outras cidades do país nos próximos meses. Segundo a empresa, uma pesquisa realizada com passageiros do aplicativo, revelou que 72% das pessoas têm interesse em caronas por ser uma opção mais confortável, acessível e segura do que outros. Meios de transporte, em meio à pandemia. Ao mesmo tempo, 50% demonstraram interesse em se tornar condutores, como forma de reduzir os custos de suas viagens diárias. O funcionamento é parecido ao do Aze Carpool, serviço de carona compartilhada lançado no país em agosto de 2018. Nossa previsão é ser uma opção segura e acessível para quem procura carona e quer dividir os custos da viagem. Os condutores não serão remunerados. O passageiro paga apenas uma ajuda de custo pela viagem e a divisão de custos é intermediada pelo aplicativo. Então, é como se fosse uma viagem feita com amigos. Quando você racha a corrida de gasolina, afirma Clarissa Brasil, gerente de operação da Regional Sul da 99. As corridas precisarão ser agendadas com pelo menos 15 minutos de antecedência e aceita por ambas as partes. Para utilizar a nova modalidade, passageiros e condutores devem cadastrar no aplicativo alguns detalhes de sua viagem, como trajeto, datas e horário. As informações são cruzadas por meio de inteligência artificial e as melhores combinações são informadas ao solicitante. A partir daí, passageiro e condutor podem escolher suas companhias dentre as opções disponíveis. e o convite é feito com sugestão de data, local e hora. Um diferencial é que os passageiros encontram os condutores em seus endereços de partida e são deixados no destino final, sem a necessidade de deslocamento até um ponto de encontro. Apenas dois passageiros poderão utilizar o 99 Carona, totalizando três pessoas em um mesmo veículo. Há as orientações básicas de utilizar máscara, circular com os vidros abertos quando possível, e higienizar as mãos são repassadas pelo aplicativo. Condutores e passageiras mulheres também poderão optar por fazer corridas apenas com pessoas do mesmo gênero. Se o condutor tiver o cartão 99, o pagamento é instantâneo. Caso contrário, ele é realizado uma vez por semana. Regras iguais. O 99 Carona utilizará as mesmas regras para confirmação de cadastro já praticada nos demais produtos oferecidos pela empresa. Os interessados em compartilhar seus carros serão submetidos a uma checagem de dados, na qual são solicitados documentos como CPF, CNH, documento do veículo e fotos com os documentos. Presta atenção agora no que eu vou ler aqui. Segundo a 99, a empresa também realiza uma análise de perfil dos condutores e verifica o histórico público dos condutores. Os passageiros, por sua vez, também precisam cadastrar CPF, RG e passam por um reconhecimento facial, galera. Então, o dos outros é refresco, né? Para a gente que se dane reconhecimento facial. Mas no Carona vai precisar o passageiro fazer. Isso aí foi um dos pontos bem interessantes disso aqui. Agora, eu não vou expor a minha opinião sobre o que eu acho do 99 Carona. Já deu para falar lá no início do vídeo. Eu quero ouvir vocês. O que vocês acham disso? 99 Carona. Lembrando, isso é bem importante. Eu quase esqueci de falar. A Uber, galera, quando ela começou as operações, era um aplicativo para Carona. Para dar Carona. Depois, eles mudaram um pouco o foco porque viram que dava para os motoristas obter uma renda com isso. Na época, não tinham nem concorrente. E foi se migrando para o que é hoje. E vem a 99 com essa ideia lá de trás da Uber de Carona. Mas eu quero saber de vocês. Eu não quero opinar agora. Depois eu falo um vídeo sobre o que eu acho. Se vai para frente ou não vai. Se vai dar certo ou não vai. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam disso. É isso aí. Esse que foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Está gostando do canal? Se inscreva. Gostou desse vídeo? Dá um like. Não quer perder nenhum vídeo? Ativa o sininho da notificação. Assim que se inscrever. E também siga o canal através do Instagram. Dário Carbox Brasil. Isso aí. Tamo junto. E vambora rodar, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.